Este é o canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Com certeza você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um Estado laico. Mas o que isso significa? Não estou lembrando não. Assista este vídeo até o final e descubra. Antes de começar, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O Estado laico é aquele que não adota uma religião como oficial, promovendo uma separação entre religião e Estado. No Estado laico, o Estado ou o país não interfere nos assuntos religiosos, não se deixando influenciar por nenhum viés religioso. Isso quer dizer então que em um Estado laico, as pessoas não podem ter uma religião? Não! Pelo contrário, as pessoas podem sim ter uma religião. A Constituição do país garante a liberdade para a pessoa escolher qualquer religião. Por exemplo, na Constituição do Brasil, o artigo 19 diz Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou ajudá-los, embaraçar-lhes ou atrapalhar o funcionamento, ou manter eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Segundo, recusar fé aos documentos públicos. E terceiro, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Este artigo da Constituição Federal deixa claro que não se admite que o governo tome qualquer ação justificada por uma questão religiosa, que inclui, por exemplo, criar leis que beneficiem este ou aquele grupo religioso. O Estado não deve beneficiar uma pessoa ou um grupo por ela ser de uma determinada religião. Tampouco pode obrigar alguém a participar ou apoiar qualquer rito, ordem ou culto religioso. Confirmando este ponto, o artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso 6º, diz É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É por isso que em um Estado que é laico, todas as religiões são respeitadas e o governo deve permitir a livre escolha de qualquer pessoa sobre qual religião ela irá seguir. Mas há também outros tipos de Estado, além do Estado laico. Vamos dar uma breve descrição de cada um deles. O Estado confessional é aquele que adota uma ou mais religiões como oficiais, sendo que essas religiões exercem influência nas decisões do Estado. Mas mesmo tendo uma religião oficial, os cidadãos têm a liberdade de escolher outra religião que não seja a religião oficial. Por exemplo, na Inglaterra, a religião oficial é a cristã anglicana, mas lá também existem pessoas que praticam outras religiões. Já na Dinamarca, as pessoas também praticam outras religiões, mas a religião oficial do país é a cristã luterana. Um outro tipo de Estado é o Estado teocrático. Nesse tipo de Estado, a religião oficial rege as decisões políticas e judiciais do país. Por exemplo, o Irã é uma república teocrática islâmica. Há também o Estado ateu. Este é o Estado que não apenas se separa da religião, mas também há combate. No século XX, tivemos exemplos de países ateístas como a União Soviética, a China e a Coreia do Norte. Hoje, esses países permitem uma certa abertura religiosa. Por exemplo, na China, permite-se a prática da religião, desde que essa religião esteja dentro do conjunto de religiões registradas no governo. Vale lembrar que a União Soviética não existe mais. Temos até um vídeo aqui no canal que fala sobre o fim dela. Vou deixar o link aqui na descrição. Hoje, a herdeira soviética é a Rússia. Em sua constituição, a Rússia afirma ser um Estado laico. Mas, infelizmente, não é isso que está sendo posto em prática, como é evidenciado na perseguição russa às testemunhas de Jeová. E o Brasil? Que tipo de Estado ele é? Como mencionado no início, o Brasil é um Estado laico, onde os cidadãos têm a liberdade para escolher e praticar sua religião. Ou seja, o Estado brasileiro não pode apoiar, escolher ou divulgar essa ou aquela religião. Ele deve se manter neutro em sentido religioso. É por isso que, no Brasil, não se pode obrigar alguém a participar em orações, como o que acontece em algumas escolas, onde o professor quer orar antes das aulas, ou em algumas empresas, onde o empregador quer orar antes do início do trabalho, constrangendo e intimidando alunos e funcionários que não professam as mesmas crenças que eles. Esse tipo de atitude viola a constituição de um Estado laico como o brasileiro. Por isso, ninguém deve se sentir obrigado a participar de tais atos religiosos. E aí, gostou de saber sobre o que é um Estado laico? Então, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Siga a gente também lá nas redes sociais, arroba canal Tubipédia. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreva aqui nos comentários. Muito obrigado por sua atenção. Até mais. Legenda Adriana Zanotto